Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesta aula nós vamos aprender a fazer uma multiplicação entre raízes com índices diferentes. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 4 multiplicado pela raiz quadrada de 2. Eu só posso multiplicar radicais quando estes radicais têm mesmo índice. Então, eu tenho que primeiro encontrar radicais que sejam correspondentes, equivalentes a esses aqui, mas com índices iguais. E para isso, o primeiro passo é você tirar o MMC entre os índices envolvidos. Então, aqui o 3 e 2. Então, eu tenho que fazer o cálculo do MMC entre 3 e 2. Nós já sabemos que o MMC entre 3 e 2 é igual a 6. Então, eu vou reescrever essas raízes com o índice 6. Então, eu vou colocar 6 aqui e aqui. Vou repetir os radicandos, que aqui são 4 e 2. E agora, eu vou descobrir qual é o expoente que vai entrar aqui nesse radicando e nesse. Como? Olha só. Aqui o índice era 3, passou a ser 6. Então, de 3 para 6 é equivalente a eu multiplicar por 2, né? Porque 3 vezes 2, 6. Então, eu vou fazer isso também com o expoente aqui do radicando. Também vou multiplicar por 2. O expoente aqui, como não tinha, era 1. Então, 1 vezes 2, 2. Fica a raiz sexta de 4 elevado ao quadrado. E aqui? Aqui o índice era 2, passou para 6. Isso é equivalente a multiplicar por 3. Então, o expoente aqui do radicando, eu também multiplico por 3. Sendo que aqui não tinha expoente, então, considero como 1. 1 vezes 3, 3. Agora sim, eu tenho radicais com índices iguais. Eu posso multiplicar esses radicais. Eu posso até já colocar na forma de potência mesmo aqui dentro de um único radical. 4 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Posso simplificar isso daqui também, colocando 4 como sendo 2 ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado, vezes 2 ao cubo. Agora, eu fiquei com uma potência de potência aqui. E eu posso repetir a base, multiplicar os expoentes. Então, fica 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado ao cubo. Agora, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Vou repetir a base e somar os expoentes. 4 mais 3 dá 7. Ainda até posso fazer uma simplificação aqui. Eu posso escrever o 2 elevado à sétima como um produto de 2 elevado à sexta, vezes 2 à primeira. Por que eu vou colocar dessa forma? Porque aí eu posso aplicar uma propriedade dos radicais e cortar aqui o expoente com índice, porque são iguais. Então, eu separei o 2 à sétima em um produto de potências de mesma base. Ele já estava assim, mas do jeito que estava aqui, não dava para simplificar, não dava para cortar com índice. Então, eu escrevi o 7 aqui como expoente 6 e 1, né? Porque aí, aplicando a propriedade das potências, eu repito a base e somo os expoentes. Eu fiz o inverso. Agora, eu posso cortar esse expoente com índice. Esse 2 sai e fica a raiz sexta de 2. Então, o resultado é 2 raiz sexta de 2, né? Multiplicando e simplificando ao máximo aqui esse resultado. Bom, então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução. Eu tenho vídeo já no canal explicando com detalhes essa questão da multiplicação de raízes com índices diferentes, assim como a simplificação de radicais e os links desses vídeos estão aqui na descrição. Bons estudos e até a próxima aula!